Salve, salve, galera! É Ribas TV gravando. Seja bem-vindo à Argentina, mas seja bem-vindo ao novo vídeo, não. Galera, o negócio é o seguinte, estamos aqui em fora do Iguaçu, estamos aqui no nosso hotel, nós alugamos um carro, vai dar 5 horas da tarde, o motorista vai vir buscar a gente 5 horas, são 5 para 5, então a gente estava na piscina ali, conhecendo a cidade aqui, conhecendo os arredores, nosso hotel, então nós vamos jantar na Argentina, está dentro do app, a gente está dentro aqui do hotel, então nós vamos mostrar para vocês o custo, o tempo, como é que faz, estou aqui no Brasil e nós vamos para a Argentina. Bora para a Argentina? Bora! Bora! Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje os Ribas vão para a Argentina, vamos embora! Bom galera, marcamos 5 horas, nós vamos para onde, Luciano? Vai para a Argentina! Ah, é chique demais, né? É chique demais! Nós estamos no Brasil, resolvemos o que? Jantar na Argentina, né? Óbvio, né? Ó, está aí a nossa excursão, então nós vamos fazer o seguinte, nós alugamos um carro lá, está lá já parado, mas o motorista não está lá, mas o carro está lá. Nós vamos para a Argentina e nós vamos mostrar esse rolê inteirinho para vocês, vai ter o que? Ó, esse aqui, se vocês pensam que o canal veio de viagem, que vocês acham que eu entendo alguma coisa, mas ó... Para com o papai! Primeiro é o quê? Primeiro é o free shop? É o free shop argentino. Free shop argentino, mas isso que não vale muito a pena não. É caro. Tá, e depois? Depois é o parque das três fronteiras. Opa! Mas pera aí, lado das três fronteiras é do quê? Do lado da Argentina. Sim, mas a gente vai ver o quê? Brasil, Argentina e Paraguai. Você vê os três ali. Tá, e depois? E depois é ferir. Não, vamos também comer lá, porque hoje não vai ser um restaurante, nós vamos... Hoje é picada. Tomar um vinho, uma picada. Um vinho. Uma empalada. Empalada. Alfaró. Com duça de leite. Beleza, então. Com duça de leite. Então tá. O programa é internacional. Hoje é internacional. Ó, e passando para vocês, precisa de RG para entrar, porque querendo ou não a gente vai passar numa fronteira. O que você espera conhecer e estar na Argentina, Luciana? Olha, eu não tô esperando muito, porque eu não conheço nada. Eu tô indo na do Marião. Se o Marião tiver dando dica fria para lá, nós estamos futricados. Já estamos indo, né? E o Galã, olha lá. O Galã botou todo de preto lá, olha lá. Ele é o cara que não foi no Paraguai, mas veio com a roupa do Paraguai. Ah, é. Eu já vi de mochila que eu vou comprar. É que o celular não tem cheiro. Que o homem tá cheiroso. Não, o cara tá cheiroso. E nem foi para o Paraguai ainda. Eu comprei brasileiro. Ah, tá. Então tá bom. Menina, galera, vamos pegar o carro e mostrar esse trajeto aí. É o quê? Uns 15 quilômetros? 20 quilômetros? Tá. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês que hoje o rolê é na Argentina. Bora. Aí, pessoal. Chegou o nosso horário. O carrinho tá aí. Partiu. Argentina. Bora. Fora do Iguaçu. A excursão aí. Toda a família aí. Aí. Primo, pai, mãe, esposa. Bora. Bom, pessoal. Já saímos de lá. Agora a gente já vai... Já estamos quase entrando no lado da Argentina. A gente tá indo para a doana. Ele é o youtuber. Pro lado brasileiro. Mas a princípio, não precisa passar aqui. Passa normal, né? Aqui para brasileiro é normal. Tá. Mas lá a doana do lado da Argentina, a gente vai ter que apresentar os documentos. A gente vai apresentar os documentos. Tá. Então a gente veio. Tá bem próximo, tá? Passamos pelo shopping Catuaí, né? É o Catuaí Palácio. O Catuaí Palácio. Vamos passar numa aduana que é a... É o que eu disse? É um ponto fiscal, né? A aduana brasileira. É, a aduana brasileira. Mas daqui para lá já é a Argentina? Não, aqui é Brasil ainda. É, então, aqui é só a aduana, a gente vai passar. A gente pegou um... Aqui é um posto, né? Um posto de imigração. Se a aduana na Argentina não fosse assim. Então, vou mostrar para vocês mais para frente o lado argentino. Vamos embora. Azul e branco. É, pessoal. Estamos bem na divisa. A fronteira de Brasil-Argentina. Vamos embora. Pode acelerar, por favor. Então, desse lado que a gente está, que eu estou falando com vocês, estamos no lado brasileiro. Tá vendo tudo bem? Agora, lado argentino. Seja bem-vindo à Argentina. Ainda não. A hora que saiu verde e amarelo, entrar o azul e branco... Ah, mas ali a placa dizia que tá... Lá já estamos, lá já é a Argentina. Então, vamos lá. Aqui ainda é... Então tá. Dá uma... Tá verde e amarelo. Verde e amarelo. Verde e amarelo. Então, passando. Tá. Rio, Guaçu. Chegou. Tá verde e amarelo. Verde e amarelo. Tá verde... Ah, tá. Olha, André, você vai entrar na Argentina. Põe o pé direito aí. Põe o pé branco. Ah, lá. Vocês perceberam? Que ali estava verde e amarelo. Que tá meio... Ah, tá meio zoado, mas... Fala com o papai. O Messi... O Messi precisa... Mas, enfim. Mano, estamos na Argentina. Vambora. Aí, pessoal. Primeira parada. Então, já estamos no lado argentino. Então, a gente vai fazer um passeio aqui no Dutch Free Shopping de Puerto Iguazú. Estamos aqui na Argentina. Dizem que não vale muito a pena, porque o dólar tá alto e o peso. Um real tá valendo 80 pesos. Bom, enfim. Você faz um monte de conta lá e vai ver que não vale a pena. Então, tá aqui o nosso chofé. Nós vamos ficar aí algum tempo e depois nós vamos partir pra cidade mesmo da Argentina. Vambora. Vamos ver se a gente compra alguma coisa. Aqui, ó. Pode passar. Pessoal, não pode filmar muito aqui. Já tomei. Mas, ali tá a Victoria's Secret. Mas, o negócio é o seguinte, cara. Se você pegar em dólar, o negócio tá 10 dólares. Então, você vai botar o dólar, vamos botar 150, vai ser 55 reais. Mas, na sacada, é você pegar o preço em dólar, jogar pro peso argentino e ver quanto tá valendo o real. Então, um real tá valendo 80 centavos, vamos dizer assim. Então, você tem esse banho. Então, se você botar em dólar, não vale a pena. Mas, se você converter o teu real em pesos argentinos, acaba valendo a pena. Entendeu, galera? Vale pra uma dica. É meio complicado. Tem que fazer umas contas de pegar o preço em dólar, multiplicar por 227,50 e dividir por 80. Aí, você chega no valor. Então, às vezes, o negócio que tá 20 dólares e ia ser 110 reais, pode sair por 70 reais. Vale a dica. E, ali, Victoria's Secret. Vambora. Vou mostrar pra vocês. André nas compras, ali, ó. André nas compras, ali, ó. Bom, rapaziada. Vemos mais aqui pra conhecer, pra fazer os cálculos. Se realmente valer a pena, a gente vai voltar depois, comprar peso argentino e fazer as compras. Agora, vamos seguir em frente com o nosso empregado pra Uber, que a gente alugou pra gente mais 300 reais, que ele cobrou pra gente, com um carro de sete lugares, então a gente tá indo lá pra Porto, Iguaçu, que é na Argentina. E nós vamos fazer a feirinha, e nós vamos fazer a feirinha, fazer as coisas lá, tomar um vinhão e comer um bifão top de linha da Argentina. E aí, pessoal, aqui é o shopping, então, que a gente tava, e bem aqui já é a aduana pra passar, literalmente, pro lado argentino, né? Então, bem-vindos à área pública, a Argentina. Então, já fizemos todos os trâmites, o nosso motorista aqui, ele já pegou todos os RGs, já preencheu um formulário, que é só dar ali na, vamos dizer, na divisa, assim, como se fosse um pedágio bem grande. Mas vamos atravessar. Dizem que hoje tá bem tranquilo, mas mesmo assim tem bastante carro. Vambora, nós vamos mostrar tudinho pra vocês.